Amém. Queria pedir a você agora que pegasse a sua Bíblia, nós vamos compartilhar o texto da Palavra do Senhor, que está aqui no livro de Gálatas, a partir do capítulo 3, verso 6 e em diante. Gálatas capítulo 3, verso 6, diz assim, considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus, isso ele foi acreditado como justiça, ele creu em Deus. E isso foi acreditado como justiça, como aquilo que ele tinha que fazer. Então estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria os não judeus pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, dizendo, dois pontos, por meio de você, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé, são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Verso 10, já os que se apoiam na prática da lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito, amaldiçoado ou maldito é todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas na Bíblia, no livro da lei. É evidente, é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado porque faz o que a lei manda fazer, pois é o justo que viverá pela fé, ou o justo somente viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas é que vai viver por elas, mas Cristo nos redimiu dessa maldição quando ele se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos não judeus, aos gentios, para que os gentios, para que nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Amém, queridos? A Bíblia, ela é um livro impressionante, porque ela trata de explicar para a gente quem é Deus e o caráter de Deus. E a Bíblia, desde lá do início de Gênesis, da criação, conta a história de um Deus que é o Pai, que é o Criador de todas as coisas, e esse Deus que criou todas as coisas, ele fez uma obra-prima da criação, que é você, que sou eu, o homem, é a obra-prima, a melhor coisa que Deus poderia ter feito. E o plano de Deus, ou o caráter de Deus, é viver junto, estar com o homem. É se relacionar com o homem. Pode parecer uma loucura hoje, em 2019, a gente falar isso, Deus com o homem não bate, a gente vê tanto distanciamento. Mas esse é o caráter de Deus. O homem viver em contato direto com Ele. O homem se relacionar com Ele. E nesse propósito de aproximar o homem e de manter o homem por perto, mesmo o homem tendo errado, mesmo o homem tendo pecado, mesmo o homem tendo feito alguma coisa que afasta a presença de Deus, Deus, então, Ele se preocupa, Ele entende a importância que você tem, e Ele se preocupa em se aproximar de você. Então, a Bíblia fala que Deus, Ele se humilha, se esvazia, Ele se diminui da figura de Deus, que é diferente da nossa figura humana, e se faz uma pessoa parecida, como um de nós. Apenas mais um, em Jesus Cristo. E o objetivo era aproximar o homem de cada um de nós. Mas antes de Ele se fazer um de nós, Ele orientou o homem. Ele orientou o homem dizendo, olha, eu fiz vocês para vocês ficarem comigo. Eu fiz vocês para vocês viverem comigo. Então, o que você está fazendo está errado, não pode fazer isso. E, então, Ele inspira e Ele orienta a uma série de coisas que o homem devia fazer. E aí o homem pegou aquilo que era uma orientação de Deus, pegou aquilo que era uma direção de Deus, e Ele se limitou ao exercício da prática literal. e Ele esqueceu que não adianta você fazer uma coisa quando você não está com a vontade de fazer aquela coisa. Porque para Deus, ou no caráter de Deus, não vale apenas o que você faz, mas vale por que você faz. Ou ainda, não vale apenas o que você não faz, mas também vale o entendimento por que você não fez. Deus está interessado nos nossos motivos. É isso que a gente chama que Deus está interessado no nosso coração. São os nossos motivos, são as nossas razões, é o que a gente quer. Na verdade, o caráter de Deus sempre foi o mesmo. Ele sempre esteve interessado em que você, por sua própria vontade, por seu próprio gosto, por seu próprio desejo, por sua própria escolha, você preferisse estar do lado dEle. E Ele falou, você quer ficar do meu lado? Então, tem essas coisas aqui. E se você fizer essas coisas, eu vou gostar disso. E aí, então, o homem, ele esquece a vontade e ele começa a fazer aquilo que Deus mandou, como se fosse uma obrigação, como se fosse uma ordem, como se fosse a única saída para poder atrair a bênção de Deus, atrair a graça de Deus, para ganhar, para tirar de Deus alguma coisa, para poder se beneficiar, para poder se dar bem no seu relacionamento com Deus. Então, antes de ir para a guerra, nós precisamos fazer... O povo de Israel dizia isso, né? Antes de ir para a guerra, está na Bíblia as histórias, precisamos fazer isso, 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 senão a gente vai se dar mal na guerra. O objetivo não era se aproximar de Deus, o objetivo era vencer a guerra. Então, para se dar bem, para conquistar, para ganhar, para se beneficiar, o povo começou a querer fazer a lei, só que não conseguia, não dava conta, não fazia o que tinha que fazer. Então, entenda que a lei, ela é boa e ela não passou porque ela mostra o que Deus quer que a gente faça. E o que Deus quer que a gente faça, a gente vai fazer. Mas a gente não vai fazer porque Deus mandou. Sabe aquela coisa, aquela coisa assim, espetacular? O filho, deixa eu sonhar aqui, queridos, amém? Deixa eu sonhar. O filho, ele vê lá a pia cheia de louça, não é uma filha? Vê a pia cheia de louça, panelas sujas, e roupa, enfim, suja. Aí o filho suspira, fala, ah, eu amo a minha mãe, eu amo o meu pai, e vou agora me dedicar a lavar a louça, Deus está falando aí, eu estou vendo. Eu vou me dedicar a lavar a louça, tudinho, só para fazer a felicidade da minha mãe, para fazer a felicidade do meu pai. É. Mas lavar a louça é pouco, eu também vou lavar a roupa. Lavar a roupa é pouco, eu também vou esperar e vou estender. E como eu amo demais o meu pai, a minha mãe, eu vou também pegar, eu vou varrer a casa, limpar os móveis, colocar um cheirinho. A lei seria dizer o seguinte, filha, vai lavar a louça. Mas eu estou cansado. Vai lavar a louça. Aí lavou. Lavei, está bom? Está. Filha, vai lavar a sua roupa, arruma a sua cama, arruma o seu guarda-roupa. Então, existe uma grande diferença quando você faz as coisas porque você quer fazer, porque você ama quem está envolvido no processo, do que quando você é obrigado a fazer o que tem que fazer. imagina, a nenenzinha está chorando. Ela deve estar querendo comida, olha a atenção. Aí vira a sua mamãe, pega a mamadeira e quase que fere. Toma, infeliz! Toma essa mamadeira! Come! É assim que mamãe faz com filha, que eu amo? Vai ficar meia hora de... Aquela linguagem, né? Meio retardada, meio... É uma coisa que não tem lógica, mas qualquer um vira um... meio que doente. Fala uma linguagem, né? Aí a criança mama. Então, não é só dar de alimento, não é só arrumar a casa, não é só cumprir a lei. E é esse o caráter de Deus. Não é só fazer o que tem que fazer. Deus quer o teu coração. Então, queridos, prestem atenção. Se você pega o teu dízimo e transfere na conta bancária e botou lá, não resolve, não serve, não funciona, não é desse jeito. Deus quer o teu coração. Você está me entendendo? Não adianta vir na igreja... Ah, claro que adianta, ajuda, tá bom? Não estou jogando no time contra, não. Quero você aqui. Mas você entende que quando você vem para a igreja com vontade, é uma coisa. E quando você vem por obrigação e na marra, é outro. Totalmente diferente. Quando você lê a Bíblia, não, eu tenho que ler, porque o Ministério de Ensino promoveu a leitura, e se eu não ler, vai ser uma vergonha, e se eu não ler, vai chamar lá na frente. O Lucinho ganhou, eu quero ganhar dele, eu vou ler, eu quero... É uma coisa. E a outra coisa é, ai, que bom, eu vou ler a palavra hoje, estou sendo motivado, aí eu pego a Bíblia, vou ler. São coisas diferentes. Então, a Bíblia fala, nesse texto de Gálatas que nós lemos, que o homem, ele não conseguiu dar conta de fazer a lei. Por quê? Porque a inspiração do homem é para a maldade. A inclinação do homem é para aquilo que destrói, para aquilo que é mal. cada um de nós, em potencial, somos preguiçosos. A nossa natureza é não querer fazer nada. A nossa natureza é querer comer bem, dormir bem, passear muito, trabalhar pouco, ganhar muito, ser muito bem atendido, que alguém corte nossas unhas, corte nosso cabelo, faça massagem na nossa... Essa é a nossa natureza. A gente quer viver feito um pachá. Essa é a nossa... Todos nós somos assim. E aí tem gente que vai trabalhar, vai trabalhar, com raiva. Vai trabalhar por obrigação. Não estou falando da realidade? Aí a Bíblia fala, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aí o camarada vai lá, pega o carro, aqui se renova a coisa nenhuma, meu carro está aqui, é o mesmo carro, não se renovou, é a mesma coisa, é o mesmo trânsito, ai meu Deus do céu. Aí já liga na rádio, já ouve falar de umas três ou quatro desgraças, que é o que a rádio se promove fazer de manhã, encher a tua cabeça de desgraça de manhã. Eu parei de ouvir, né? Parei de ouvir. Agora em zero minutos nada pode mudar, porque eu não ouço mais, né? A Band morreu com um boechá para mim, já não ouço mais, acabou. É porque a gente vai ouvindo as notícias e vai se impregnando, e aí você começa a fazer as coisas no automático. Agora, não é só o trabalho que se torna um peso, uma obrigação. Veja, eu estou pegando aqui aquilo que Deus deu que é bom para o homem, que é a lei, mas o homem ele faz de má vontade, vira um problema. Agora, ele pega o trabalho que Deus te dá, um benefício, um valor, que você tem, uma conquista, o teu trabalho, você reclama. Amados, eu não vou fazer um enquete aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu acho difícil alguém aqui que não reclame do seu trabalho. a natureza do homem é de reclamar, de criticar, de falar mal, de se queixar, e quando muito, quando elogia, sempre tem uma observaçãozinha do que poderia melhorar. Ah, o meu trabalho é ótimo, o meu trabalho é assim, é assim, é assim, eu tenho esse direito, eu ganho aquilo, é muito bom. mas, pronto, é a natureza humana, é a característica do ser humano. Então, Deus, no seu caráter, ele propõe a lei, mas a natureza humana diz, não adianta, você não vai conseguir ficar feliz fazendo as coisas. É basicamente o que esse texto fala, você não vai conseguir ficar feliz fazendo as coisas, não vai te dar a felicidade fazer, mesmo que você faça o que tem que ser feito. Se você conseguisse, você não alcançaria a felicidade, porque você não faria de coração, de verdade, você faria por obrigação. Então, ele vem falando o seguinte, Deus, ele escolheu o povo para se relacionar com ele, e chamou Abraão, e Abraão, ele falou, Abraão, eu vou te fazer uma grande nação, e Abraão creu, e hoje, até hoje, em 2019, tem gente que está dentro da igreja, e não entende que é mais judeu do que a quem nasceu em Israel. Eu não sei se você sabe disso, mas todas as bênçãos que estão nas palavras de Deus para o povo judeu, elas são suas, suas, você é mais judeu do que o judeu de nascença, porque é pela fé que são os filhos de Abraão, e não pela natureza, não é pelo natural, não é pelo meu pai e pela minha mãe serem judeus, mas porque eu creio, eu me torno um filho de Abraão, eu me torno um povo de Israel, e tem gente que não entende isso, eu trabalhei com judeu muitos anos, e eu tinha o privilégio de falar isso com ele, você fala, você é judeu, eu também sou, você pode ser natural, eu sou pela fé, porque o teu povo rejeitou, e eu aceito, ele não gostava muito não, mas eu falava sempre, nós somos judeus, porque cremos, então a fé, ou aquilo que eu acredito, começa a se tornar algo potencialmente prático, porque, talvez aqui durante a oração, alguém tenha dito, ou alguém tenha pensado, dito na sua própria mente, alguém tenha pensado, precisa ser feita alguma coisa contra a violência, só orar, não vai resolver, precisa de estratégia política, precisa de estratégia pública, precisa de governo que não seja corrupto, precisa de apoio logístico, precisa de revolucionar as forças militares, precisa aparelhar os nossos soldados, precisa proteger, ok, é uma ferramenta, mas não é a ferramenta da igreja, a ferramenta da igreja, eu vou chocar você, é orar, e há quem diga que orar não resolve nada, há crente que prefere ser revolucionário, participar de passeata, participar de campanha, participar de revolução, lutar por causas, em vez de orar, é o fracasso, é a tragédia, é a falência da espiritualidade, quando nós deixamos de acreditar que Deus é capaz de fazer o que Ele é capaz de fazer, a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, nunca foi um homem o culpado, nunca será um homem a solução, nunca foi um homem o culpado, pelo que o Brasil vive, nunca será um homem a solução, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, o papel da igreja é a oração, é acreditar, é fazer essa conexão com o sobrenatural, de trazer aquilo que eu acredito como uma realidade para a vida, para o dia a dia, para a prática, então a Bíblia fala, olha, eu sou filho de Abraão, eu por meio de Abraão, eu sou abençoado, o que é ser abençoado? É ser suprido em todas as coisas para que nada me sinta necessário, eu me sinto a necessidade de coisa alguma, é para que eu me sinta pleno, abençoado, eu estou cheio, eu estou pleno, então, seja lá o que falta na sua vida para que você fique pleno, a solução não é o que você pode fazer, amados, uma das grandes tragédias que a gente tem na nossa vida, que também é uma das grandes soluções, é o remédio, a semana que passou atrás, eu fiz aquela cirurgia, abri aqui a boca e tive que tomar muito remédio, porque senão eu não estava aguentando a dor, e aí parece que o corpo acostuma com remédio, e quando a gente para de tomar remédio, a dor volta, e agora eu estou naquela fase de desmame, eu estou precisando vencer a dor sem tomar o remédio, porque a gente não pode sentir uma dorzinha de cabeça, toma logo um remédio, isso é uma filosofia que está por trás desse processo imediato, a gente não quer passar por dor alguma, a gente quer evitar a todo custo a dor, como se a dor fosse uma tragédia, e uma das coisas que eu ouvi lá do cirurgião dentista, foi ele falar para mim, graças a Deus pela dor, porque se não fosse essa dor, você poderia ter uma infecção grave, mas como doeu, você foi de alguma forma chamado a atenção, e isso trouxe para você um benefício, mas nós queremos fugir da dor, queremos o tempo todo evitar a dor, como se ela fosse negativa, como se ela fosse maligna, como se ela fosse alguma coisa terrível na nossa vida, mas aí eu tenho dor no trabalho, aí o meu trabalho se torna um lugar que eu não quero estar, eu tenho dor dentro de casa, e aí então a minha casa é um lugar que não me agrada, eu tenho dor dentro da igreja, claro, um monte de gente diferente, que pensa diferente, mas que tem características diferentes, juntas, claro que não vai dar, não vai dar bom, vai haver dor na igreja, claro, então eu tenho dor em casa, dor na igreja, então eu quero aliviar a dor, vou tomar um chope, vou beber um negócio, vou tomar uma droga, eu vou viajar, eu vou fugir, e aí a Bíblia agora ela vira e fala, nada do que você fizer vai ser capaz de trazer para você o que você quer, vai te fazer justo, justo é isso, é aquilo que resolve, aquilo que é necessário, nada, apenas a sua fé, então eu quero desafiar você, a você crer em Deus, eu quero desafiar você, a você entender, que o caráter de Deus, é que você se volte para Ele, e que você se volte com o seu coração, alguns dias atrás eu conversei com um rapaz, e ele, tendo sido de igreja muitos anos, eu acho que eu vou chocar você com o que eu vou falar, mas eu preciso falar isso para você, ele tendo sido de igreja muitos anos, agora ele está num momento de revolta, rebeldia, o que os crentes chamam de estar afastado da igreja, e ele falou para mim, é, ah, o pessoal lá, da nossa época, fulano, ciclano, eu falei, como é que está o povo? aí ele falou, está todo mundo na igreja, só eu que estou fora da igreja, e eu virei para ele e falei, ou então, você é o único que assumiu, a verdade, que está dentro do teu coração, porque tem um monte de gente que está dentro da igreja, mas não está de todo o seu coração, está, mas não está, faz, mas não faz, vive, mas não vive, eu creio no evangelho libertador, queridos, eu creio no evangelho que transforma vidas, eu creio no evangelho que entra na sua vida, e muda a sua história completamente, creio até as últimas consequências, eu não estou brincando no que eu estou falando, eu creio até as últimas consequências, a ponto de doar o meu fígado, porque Deus mandou e eu doei, o que vai acontecer? Não sei, vou até onde tem que ir, mas vivo toda a vida de Deus que foi liberada para a minha vida, então entenda, eu não tenho como exigir que a maldição seja quebrada, ou que eu esteja livre, ou que eu viva a plenitude de Deus, se de alguma forma eu não acredito, o teu chamado é você viver pela fé, Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim, vou ler do 11 até o 17, e se o espírito daquele que ressuscitou, Jesus, dentre os mortos, habita dentro de vocês, aleluia, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará a vida a seus corpos mortais, não através do que você faz, mas por meio do seu espírito, que habita dentro de vocês, então irmãos, nós temos uma dívida, não para fazer o que a carne quer que eu faça, não para poder atender as necessidades e os clamores da minha carne, porque ela vai me dar vida, pelo contrário, eu tenho uma dívida para viver sujeito às coisas do espírito, portanto irmãos, estamos em dívida, não para com a carne para vivermos sujeitos a ela, pois se vivermos de acordo com a carne, eu vou morrer, mas é o espírito que me dá vida, então se pelo espírito eu fizer morrer os atos do meu corpo, aí eu vou ter vida, porque todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus, e vocês não receberam um espírito que os escravize para você ficar com medo, novamente temer, mas você receberam um espírito que te adota como filho, por meio do qual você pode clamar, meu papaizinho, abapai, e o próprio espírito testifica conosco, com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, se somos filhos, então somos herdeiros, se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória, por isso Paulo diz, ah, eu me alegro na tribulação, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ah, eu sei quem tem o crido, eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, o que eu quero dizer para você, eu quero dizer para você que a sua vida, ela está oculta na sua fé, aquele que crer, viverá, aquele que crer, viverá, eu não posso obrigar você a crer, o meu papel não é convencer você de crer, quem convence você a crer, é o Espírito Santo, o meu papel é trazer essa palavra para você, e dizer para você, não há nada mais importante do que a sua vida, talvez você não se valorize, mas Deus te ama de uma maneira impressionante, não há nada mais importante para Deus do que você, nada, talvez você se diminua, se oprima, se chateie, se aborreça, porque você não faz o que queria fazer, mas ainda que você fizesse o que você acha que seria bom, você não ia chegar lá, é pena que muitos vivem a vida inteira lutando, tentando chegar nesse lugar que não existe, pena, pena que muitos ficam lutando, chegando, para tentar comprar televisão de 65 polegadas, até hoje eu não comprei a minha, quem é da antiga sabe o que eu estou falando, mas é pena que a gente queira colocar a nossa felicidade em coisas que não vão resolver e passe a vida inteira buscando a Deus para que Ele nos atenda nessas necessidades, não vai resolver, ah, então o que que resolve? O que resolve é um coração quebrantado, o que resolve é um coração que crê no Senhor, o que resolve é você se render ao Senhor, o que resolve é você falar Senhor, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eis-me aqui, prostrado outra vez, eu venho aos teus pés, eu me rendo, eu me rendo, eu não dou conta, eu não consigo, eu não chego, mas talvez você não tenha nem mais coragem de fazer isso, porque você se sinta humilhado, se sinta aborrecido, se sinta diminuído, se sinta inferiorizado, mas eu creio num Deus que deu a sua vida através de Jesus Cristo para que você possa chegar até Ele e ter vida e ter vida em abundância, não tem nada mais importante do que a sua vida, o seu trabalho é benção de Deus na sua vida, a sua família é benção de Deus na sua vida, o seu corpo é benção de Deus na sua vida, a sua igreja é benção de Deus na sua vida, tudo é benção de Deus na sua vida, tudo que chega nas suas mãos é benção de Deus na sua vida, se alegre com aquilo que Deus te abençoou e flua na benção de Deus, porque se você coloca a benção naquilo que você não tem ou naquilo que você não faz quando você tiver ou quando você fizer você vai encontrar o mesmo lugar onde você já está então é tempo de você se render e você agora acreditar Ele, Deus, em Cristo Jesus supriu cada uma das nossas necessidades, seja feliz filho, seja feliz, seja feliz, escolha ser feliz, acredite, você é mais feliz do que você imagina, acredite, você é mais feliz do que você imagina, a ceia que nós vamos fazer aqui hoje ela é na verdade uma oportunidade para você se lembrar primeiro que você tem valor segundo que mesmo que você fique reclamando da sua vida o tempo inteiro você tem o direito de escolher ser feliz terceiro a felicidade não está em absolutamente lugar nenhum daquilo que você ainda não chegou a felicidade está aqui a felicidade está agora nesse lugar porque a felicidade está em Cristo Jesus você crê você será bem-aventurado você crê você será feliz talvez você tenha chegado na igreja hoje chateado infeliz aborrecido ai eu preciso de um casamento melhor ai eu preciso ser curado da minha enfermidade ai eu preciso parar de sentir dor ai eu preciso comprar um carro uma casa ai eu tenho um sonho eu preciso resolver aquilo ai eu tenho esse problema ai eu tenho essa angústia querido a felicidade é uma escolha pela fé é uma escolha pela fé porque o que Jesus te deu já é plenamente suficiente para você escolher ser feliz e nada absolutamente nada que você não tem vai trazer a felicidade que você imagina que trará por isso Paulo diz lá em Filipenses 4.12 aprendi o segredo de estar contente aprendi aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação porque se você não aprende o segredo de estar contente você vai aprender a tragédia de ficar triste em toda e qualquer situação tem gente que é triste o tempo todo seja feliz querido Jesus ama você meu amado eu não sei qual é a sua perspectiva de vida eu não sei qual é a mentalidade que você entrou aqui mas eu creio em um Deus que transforma as nossas mentes para vivermos de acordo com Cristo a felicidade não está na lei não está no que eu faça não está no que eu deixo de fazer está naquilo que eu acredito acredite você é mais feliz do que você imagina e se de alguma forma você não consegue acreditar o Espírito Santo de Deus que revela a graça do Senhor vai te comunicar quem você é em Deus para a glória de Deus Pai porque você está debaixo da graça está debaixo da graça cada um de nós gostaria desejaria sonharia planejaria eu também eu também queria ser um pastor que eu orasse assim e pá também também queria ter né também é cada um de nós mas eu escolhi ser feliz amém a ceia a ceia o que que é é uma lembrança é uma lembrança que você pode ser feliz pela fé ah mas o que que é isso é você ir além do natural é você compreender que não adianta ou eu sou feliz agora do jeito que eu tô ou eu vou ficar o tempo todo lutando pra chegar num lugar que eu não vou alcançar porque a felicidade não tá em coisas a felicidade não tá em fazer coisas a felicidade não tá em acertar a felicidade está numa disposição mental eu sou filho de Abraão eu sou filho de Deus eu sou herdeiro com Deus eu sou herdeiro com Deus eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus o meu Senhor eu vou morar no céu ah o Senhor está no controle da minha vida eu estou protegido pelo Senhor o meu Pai tudo que acontece com a minha vida tudo é bom é perfeito e é agradável tudo, tudo ah mas tem gente que vai dizer que não é bom não entende como eu entendo porque não vive o que eu vivo